Os tradicionais tapetes decoram as igrejas de todo o mundo no dia de Corpus Christi. Em Fortaleza, não faltou fé e dedicação na hora de confeccionar as homenagens à Eucaristia. Na Igreja Católica, o feriado de Corpus Christi, comemorado nesta quinta-feira, celebra o Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo. A data começou a ser comemorada ainda no século XIII. Além das celebrações e a tradicional procissão de Corpus Christi, os católicos preparam tapetes coloridos que simbolizam a acolhida de Jesus em Jerusalém, quando as pessoas cobriram as ruas de ramos e mantos para a passagem do Messias. Em Fortaleza, várias igrejas criaram os seus tapetes. A Igreja da Glória, na Cidade dos Funcionários, foi uma delas. Aproximadamente 400 pessoas participaram da confecção do tapete de Corpus Christi aqui na Igreja da Glória. As imagens retratam os mistérios do rosário. Eles utilizaram mais de 1.500 quilos de sal grosso e passaram a madrugada inteira trabalhando para que, durante as celebrações de hoje, estivessem tudo pronto. Nós reunimos cerca de 400 pessoas, entre crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, e muitas famílias que vieram aqui e estiveram aqui desde as 20 horas até as 6 da manhã para que a gente pudesse concluir esse tão belo trabalho. Cleide contribuiu com a ornamentação do tapete. Mesmo depois de passar a noite envolvida com o trabalho, veio participar das celebrações, uma demonstração de fé e gratidão. Para mim é uma satisfação enorme e a gente vem com muito amor, porque sente o amor de Deus e sente a harmonia na igreja, na comunidade e com todos que participam. As missas do dia ficaram lotadas. Tadeu, todos os anos, traz a família para celebrar a data na igreja. É um dia muito importante, faz parte da tradição católica, a gente fazer essa celebração do corpo de Cristo, do Corpus Christi, e tradicionalmente, ali na celebração, vê os tapetes, essa representação de arte que as igrejas fazem. Colorido chama a atenção das crianças. Eu achei um tapete bem bonito e representa bastante a história de Cristo. Do outro lado da cidade, na igreja Nossa Senhora Salete, o tradicional tapete também não poderia faltar. Jovens da paróquia utilizaram raspas de madeira, CDs antigos e outros materiais que já tinham para dar vida ao tapete de Corpus Christi. A ideia é justamente colocar e expor o talento artístico dos nossos jovens, dos nossos casais, para revelar aquilo que é importante da igreja, que é a arte sacra.